Batalha McCree A justiça não vai se fazer sozinha Alguém tinha que quebrar o gelo Vencedor 1 a 0 Batalha Sol Qualquer coisa pode ser hackeada E qualquer um Acho que você tá querendo demais Volto já já E aí Que onda Pode ir Sinalizador em posição Procurando por mim Já volto E aí Que onda Ah Sentiu saudade E aí Que onda Que onda Que onda A1 Batalha Voltog Eu sou um apocalipse de Tocon Seu presente bem aqui Ahahahahahahaha Ah Que onda Que onda Vencedor 1 a 0 2 a 1 Batalha Zarya Juntos, nós somos Force. Vou destruir você. Vou destruir você. Anda, Beto. Isso faz coxinhas. Juntos, dois a dois. Banalha. Lúneca, deixe de lutar pelo que você acredita. Lúneca, deixe de lutar pelo urso. Por favor, estrae de lutar pelo seu casal. Você está aqui? Você está aqui? Vá. Uau! Contas, dois, a três. Batalha, Tracy. Não se preocupe, a cavalaria chegou. Na hora certa, tem aquela sensação de déjà vu. Vamos tentar de novo. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Contas, três, a quatro. Batalha, Farah. Eu protejerei os inocentes. Asegurando a... Para trás. Vencedor, um passado. Quatro a quatro. Batalha, Genji. Você pode abandonar seu corpo, mas nunca a sua honra. E aí? Por um dos. Ei? Ai? Não se preocupe. Especialmente. Não se preocupe. Vamos lá, tente! Vitória! Jogada da partida. Jogada da partida. Jogada da partida. Jogada da partida.